Na ilusão desta avenida, o arranco é todo amor! Vai! Enquanto a samba festa continua, Canta meu povo que a avenida é sua! Enquanto a samba festa continua, Canta meu povo que a avenida é sua! E o ano que se chegou, chegou o carnaval! Sou liberdade, na esta avenida! Meu canto é um grande astral, Esmascarando a própria vida! Na dança me embalei, A contra-dança é a magia! E no avesso que criei, Você pode ser o rei desta folia! Vem me querer! Ei, vem me querer! Eu acendi a luz da sedução! Vem, quem vai querer? Ser mais um elo na corrente da ilusão! Vem me querer! Vem, vem me querer! Eu acendi a luz da sedução! Vem, quem vai querer? Ser mais um elo na corrente da ilusão! E a terra, a terra não deixou matar a flor! O índio conquistou a caravela! Ai, amor, amor! Vem ser a dama da noite mais bela! O craque vem do cartola! O meu condeno é o juiz! O mulata! A mulata, leite e rola! Na invenção do meu país! Enquanto a samba, a festa continua! Canta, meu povo, que a avenida é sua! Enquanto a samba, a festa continua! Canta, meu povo, que a avenida é sua! O mulata, leite e rola! Cal Prayam! Na dança vem e valente! Moleque! A multa dança é a magia! E, no abenço que virei, você pode ser o rei, Desta folia! Vem nos quentes! Vem! Vem me querer! É o acertinho na luz da sedução! Vem, quem vai querer? Ser mais um elo na corrente da ilusão! Vem, vem me querer, eu vou sentir a luz da sedução Vem, quem vai querer, ser mais um elo na corrente da ilusão A terra não deixou matar a flor, o índio conquistou aquela terra Ai, amor, amor, vencer a gama da noite mais bela O lugar que vem de um cartola, o meu poder é o juiz A mulata de tibola, na invenção do meu país Enquanto a samba festa continua, cantar meu povo que a bebida é sua Enquanto a samba festa continua, cantar meu povo que a bebida é sua Chegou o carnaval, a liberdade desta vida Eu canto, eu quero dançar, me dançarando a própria vida Na dança nem valeu, na contra dança é uma vida E aí E aí E aí E aí E aí